E no vídeo de hoje temos a abertura de caixa da Avon. Olá, eu sou a Evelyn e você é muito bem-vindo para mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje estarei trazendo pra vocês a minha abertura de caixa da campanha 16 de 2023 da Avon. Pra começar, gente, eu vou começar aqui com uma coisa que eu gostei muito, que veio na minha caixa, que é resgate do meu mundo Avon. Gente, pra quem não sabe, meu mundo Avon é um incentivo, é uma parceria que a Avon tem com as representantes, né? Onde você vende os produtos e tudo que você vende gera pontos. E você pode ir lá como se fosse uma lojinha virtual e trocar por alguns produtos, tá? Produtos ou serviços, você pode até colocar crédito em celular, pagar contas, dependendo da quantidade de pontos que você tiver, né? Enfim, gente, eu sempre troco por produtos da Avon mesmo porque eu sou apaixonada, né? O primeiro que eu resgatei foi essa toalha que eu peguei pra minha filha, é uma toalha da Minnie, tá, gente? Se eu não me engano, acho que foi uns 700 pontos. É uma toalha bem fininha, tá, gente? Bem fininha mesmo. Ó, mas aí ela tem uma estampa super bonita da Minnie, ó. Aí eu peguei pra minha filha pra ir tomar um banho de piscina, alguma coisa assim, né, gente? Ela por ser mais fina, né, acho que não seca muito, mas pra ir numa piscina, alguma coisa assim, super vale a pena, né? Ela é um material bem fininha mesmo. E veio com um cheiro bem forte também. Tá, então esse aqui foi o meu primeiro resgate lá no meu mundo Avon. E o meu segundo resgate no meu mundo Avon é esse sabonete aqui, Clear Skin, limpeza profunda, extra forte, tá? O legal de você resgatar é que você pode pegar o produto pra você ou revender, né, gente? Esse aqui eu vou tá pegando pra mim, então eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ele é assim, gente, é um sabonete em barra, porém é pro rosto. A dica que eu dou pra você é tá utilizando uma saboneteirinha pra você deixar no seu banheiro, pra você tá utilizando ali pra tá lavando seu rosto, tá? Pra não tá misturando com outros sabonetes e enfim, né, gente? Esse aqui é o extra forte, ele é ótimo pra você tá aí tirando a oleosidade do seu rosto, tá? E você pode tá utilizando no colo, nas costas. Tem pessoas que tem espinhas, né, que nascem nas costas, no colo. Então esse aqui vai ajudar a combater, porque ele vai reduzir a oleosidade e vai tá ajudando na limpeza da pele. Então esse aqui é o extra forte e eu peguei pra tá utilizando mesmo, gente, porque a minha pele é bem oleosa, né? Então esse aqui eu peguei pra mim e acho que foi uns 200 pontos, se eu não me engano, tá? Tem mais coisas pra chegar ainda que eu resgatei, tem batom, tem hidratante, mas não veio aqui nessa caixa. Eles têm até seis campanhas pra frente pra tá enviando pra você aquele item que você resgatou no meu mundo avô, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês os meus produtos de cliente. Pra começar, gente, a linha Care de cuidados faciais, ela está com uma cara nova. Então nós temos aqui a nova embalagem dos cremes hidratantes aí da linha Care. Esse aqui é aquele creme anti-sinais, sabe? Esse aqui vai substituir aquele acolade que tinha o dia e o noite. Então esse daqui é o do dia, tá? Então fórmula não oleosa, rápida absorção, tá, gente? Aí vem 100 gramas, tá? Esse aqui vai substituir aquele acolade dia. Aí vai ter o noturno, que eu não vendi aqui, gente, mas é o lançamento, que daí substitui o aquele anti-sinais noite, o acolade noite, tá? Então ele, agora são a Von Care 5 em 1, tá? Então essa aqui é a nova embalagem. Aquela embalagenzinha antiga a gente não vai ter mais na revista, tá, gente? Vai ter apenas aí, talvez em Outlet, ou se você encontrar na internet, né? Mas no catálogo não vai estar vindo mais, tá bom? Aí, gente, estava em promoção lá a Luvas de Silicone, tá? A Luvas de Silicone do pequeno. Estava em promoção. Tanto Luvas de Silicone quanto os outros cremes de mãos, tá? E tem aqui um grande também, tá, gente? Então era promoção e estava com preço bem acessível, tá, gente? Luvas de Silicone é um creme excelente aí pra você estar fazendo cuidado das suas mãos no dia a dia, gente. Você que mexe com produtos de limpeza, você que é dona de casa, que está ali sempre mexendo com água. Nessa época do ano que está mais frio, as nossas mãos tendem a ressecar bastante, né? E Luvas de Silicone vai te ajudar aí a manter a sua mão sempre hidratada. Ele forma uma camada protetora, né? Aí de hidratação e assim, é o melhor creme de mãos que eu conheço. Sinceramente, assim, eu uso outras marcas também. Mas quando chega o frio, aquele que aperta mesmo, que a gente fica com a mão muito sensível, eu prefiro Luvas de Silicone, tá bom? Então, na verdade, foram dois grandes que eu vendi, gente, estava perdido na minha caixa. Aí, gente, eu vendi também esse aqui, creme depilatório, é pra área do biquíni, tá? É aquele creminho depilatório que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, né? Você passa ele, deixa o tempo que pede a embalagem, tá? Não deixa mais, porque pode dar reação alérgica, é um produto bem forte, tá? Seus pelos, eles vão começar a derreter, tá? Não derreteu o pelo, você vem com a toalhinha molhada, já tira ali, depois enxágua tudo certinho, tá? E faça sempre o teste antes em alguma parte do seu corpo, pra ver se não vai te dar alergia, tá? É um produto extremamente forte, e o cheiro dele é a única coisa que não me agrada, que eu já falei pra vocês aqui, né? Então, esse aqui é da área do biquíni, também estava em promoção. É um creme muito funcional, gente. Gente, eu uso aí o da área do rosto, da área do corpo, enfim, é funcional, só que o que eu não gosto realmente é o cheiro dele, tá? Mas é um creme que funciona, derrete os pelos, eu já usei de outras marcas aí, de até de supermercado, que não funcionou. Fala que derrete, que vai cair os pelos, mas não cai. Agora o da Avon, esse aqui eu tenho certeza que funciona, tá? Eu inclusive uso. De cliente, gente, também veio essa toquinha aqui, que é uma toquinha de fazer hidratação no cabelo, por dentro ela é toda de alumínio, tá? E olha que estampa bonita, que ela tem toda de borboletas. Borboletas e flores, e é nesse roxinho, né? Uma graça, gente, quando você for fazer hidratação no seu cabelo, é legal você colocar essas tocas, porque é potencialização do creme, porque vai esquentar. Não sei se você já viu, quando você vai em salão de beleza fazer hidratação de cabelo, elas sempre passam, pegam as mechas e ficam enluvando assim, que é pra esquentar o produto. Ou às vezes passa na mão e depois aplica no cabelo, pra aquecer o produto, pra que ele tenha os seus ativos aí mais potencializados no seu cabelo. Então uma toquinha com revestimento de alumínio, ela vai fazer exatamente isso, vai aquecer ali o produto, pra que os princípios ativos do produto possam aí agir no seu cabelo e fazer toda aquela diferença, né menina? Quem que não gosta de um day spa, de hidratar o cabelo, fazer aquele dia especial, né? Então na Avon sempre tem essas toquinhas, são baratinhas e vale muito a pena, gente, porque a qualidade é boa e são lindas, né? Olha que bonitinho. Aí, gente, eu tenho também aqui uma garrafinha que eu vendi, dessa de 350ml da Avon. Gente, essa garrafinha é muito fofa, essa aqui é no rosa perolado. É da Inovare, tá, gente? Essa marca é muito boa, é um plástico excelente. Eu já mostrei pra vocês aqui outras garrafas que eu já comprei. Inclusive, eu tenho garrafas dessa marca aqui, que é muito, muito boa. Ela tem aqui essa alcinha de silicone, né? E o plástico dela é um plástico bem resistente, gente. E fora que o preço da Avon é muito mais acessível do que daquela outra marca que a gente conhece, né? Basicamente tem uma qualidade muito similar, tá, gente? Então, assim, essa garrafinha vale muito a pena. E esse tamanho aqui é perfeito pra você levar na bolsa quando você vai na cidade resolver alguma coisa. Ou quando você vai na igreja, ou quando você vai num posto de saúde, enfim. Você vai sair ali, esse tamanho é perfeito pra caber na bolsa e você levar ali a sua água, tá bom? Ela não é térmica, mas vai segurar ali na temperatura ambiente mesmo, desde que você não saia no sol nem nada. Eu acho que quebra super um galho. Até mesmo pra você ir na academia, não ter que levar garrafa muito grande. Esse daqui é um tamanho excelente. Olha ela comparado ao tamanho da minha mão, ó, é perfeita. Gente, eu vendi um perfume também nessa campanha. É esse aqui, ó. Farway da Avon Esplendoria. Gente, eu tenho a amostra desse perfume, eu já senti o cheiro e ele é maravilhoso. Eu tinha um preconceito muito grande com essa linha Farway, por conta do Farway original, o tradicional. Esse perfume me traumatizou. Quando eu era mais nova, tinha uma irmã na igreja que ela usava ele. Não esse, tá, gente? O original. E era um cheiro muito atalcado. E quando ela chegava, acho que ela passava muito, chega, dava enjoo na gente. Nossa, aquele cheiro que incomodava mesmo. Então, eu não consigo gostar do Farway tradicional. Inclusive, eu não consigo gostar de nenhum perfume que tenha notas muito atalcadas, tá? Se for pouco atalcado, eu gosto. Mas qualquer coisa que é muito atalcado, me remete a esse cheiro do Farway e já me dá náusea. Aquele doce que dá náusea, eu não gosto, gente. Não consigo. Porém, gente, depois, eu fui conhecendo os outros da linha Farway. E eles não têm, tipo, o mesmo cheiro daquele perfume. Eu achei que fossem todos daquele mesmo perfume, só que com alguma nota diferente. Mas não. Inclusive, esse esplendoria, ele é maravilhoso. Gente, ele fala aqui que ele tem as notas de ameixa esplendor. Tá? Até por isso da corzinha dele, uma corzinha de ameixa, né? Que é um roxinho com dourado. Eu vou deixar passando pra vocês aqui a foto da embalagem desse perfume, que é linda, né, gente? Porque esse aqui eu não vou abrir, que é de cliente, né? Mas ele tem... O old branco, que eu não sei nem o que que é. E a sensualidade da baunilha, gente. Eu gosto de perfumes que têm nota de baunilha. Eu gosto desse docinho da baunilha, me agrada muito. E ele realmente é um perfume, assim, com uma pegada chique. Uma pegada, assim, sensual, sabe? Assim, mas não muito gritante. É uma coisa, assim, discreta. E um cheiro de mulherão, gente. Esse aqui, eu gostei dele porque, assim, pra mim, é aquela... Não é, gente, não é o cheiro, tá? Mas é uma pegada parecida com o que eu me sinto usando o Good Girl. Usando o Surreal Utopia. Aquela pegada sensual, aquele doce gostoso. Aquela coisa, assim, aconchegante, sabe? Aquele docinho aconchegante. Gente, eu acho que é a nota da baunilha, né? Mas, enfim, não é o cheiro, não tem nada a ver com o Good Girl. Mas eu gosto muito do Good Girl e eu gosto muito desse perfume, entendeu? Eu acho que tem, assim, o mesmo biotipo, agrada, entendeu? Então, esse perfume aqui, eu me agradei com ele demais. Eu tenho a amostra dele e eu tenho a vontade de pegar ele. Mas, pra mim, pegar tem que estar numa big promoção. Porque é caro, né, gente? Gente, essa linha Farway são perfumes premiums aí da Avon. E eles têm um preço agregado mais caro. Mas vale muito a pena. Fixação e projeção desse perfume é maravilhosa, tá? Então, assim, eu gosto. Gostei muito desse aqui. Esse aqui é de cliente. Eu tenho certeza que a cliente vai amar esse perfume. Porque ele é perfeito, tá? Então, se você também não gosta do Farway original, procura experimentar os outros. Pra você ver aquele Gold também é muito bom. Tem alguns que saíram de linha também, que eram gostosos. Mas esse Esplendoria, Esplendoria, é muito, muito bom. Próximo, gente, também é um perfume. Esse aqui, ó. Imari Elixir. Representantes, você que não olha lá o Outlet da Avon, você tá perdendo tempo, menina. Esse perfume tava lá no Outlet da Avon. Você entra lá no próprio menuzinho lá no aplicativo que a gente usa, o nosso Avon. Tem lá produtos. Aí você vai lá em Outlet e procura todos. Sempre tem produtos, às vezes, que saem de linha. Ou produto que mudou a embalagem. Ou simplesmente produtos que eles colocam lá na promoção. E esse aqui tava Imari Elixir em promoção por R$19,00. Sério, R$19,00. Aí eu olhei e falei assim, meu, eu quero. Porque eu tô tentando montar uma coleção de perfume, gente. Eu amo, sou apaixonada por perfume. E aí eu queria experimentar esse aqui. Então R$19,00 tava muito barato, né. E eu achei até que fosse uma miniatura, alguma coisa pelo preço. Mas não, é o de 50ml mesmo, gente. É o tamanho original, o tamanho tradicional aí. E aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Porque esse aqui é meu, tá. Então esse aqui eu comprei lá no Outlet da Avon. Você que é representante, sempre olha lá. Porque lá tem umas coisas bacanas. Até que você pode revender e ter uma lucratividade maior. Porque dependendo da sua estrela, você tem aquela lucratividade fixa dos produtos, né. Por exemplo, eu sou 3 estrelas. Então eu lucro 35%, dependendo até 40% do produto. Só que comprando as coisas no Outlet, você consegue às vezes lucrar até mais do que esse valor, tá. Então compensa muito pra você ter na pronta entrega e tudo. Mas esse aqui é meu, não vou deixar pra pronta entrega não. Esse aqui vai ser pra mim. Eu tirei ele do estilofone, gente. Aí a caixinha dele é assim, ó. Toda bonita, né. Gente, só na caixinha já deu pra sentir um pouco do cheiro dele. Mas ó, tem esse fosco. Essa parte brilhosa. Aqui do lado tem todo um delicado enfeitado. Eu achei muito barato. R$19,00 esse perfume, gente. Mesmo sendo representante, né. R$19,00 é muito barato. Aí ele vem assim, ó. E olha que embalagem linda, gente. Vai ficar lindo ali no meu cantinho de perfume. Olha que embalagem perfeita. Aí, gente, ele fala aqui na caixa, ó. É a noite é mais intensa, escura e hipnótica. Entregue-se à tentação e submeta-se a desejos apaixonados com essa sedutora fragança. Que combina notas de amora preta suculenta com a luxuosa rosa absoluta e o extrato de baunilha puro. Então, eu acho que eu já vou gostar porque tem a baunilha aqui, gente. Aí você abre assim. Tem o borrifadorzinho. Vou espirrar aqui um pouco pra dizer as primeiras impressões. Nossa, que perfume gostoso, gente. Bom, gente, ele é um perfume diferente. Quando dá aqui a primeira espirrada, ele exala umas notas mais... Parece salgadas, não sei. Um cheiro meio azedinho. Não é salgado, acho que é um azedinho. Não sei explicar, gente. Mas eu posso testar ele depois e trazer uma resenha mais completa pra vocês, tá? Mas ele é um perfume aí mais noturno, tá? Não é um perfume pra você estar usando de dia a dia. É um perfume que talvez não agrade todas as pessoas, tá, gente? Se você tem gostos muito... Se você tem gosto específico, não gosta muito de variar, talvez você não goste, tá? Ele é um perfume mais diferentão, tá? Mas eu gostei. Vai ficar aqui na minha coleção. Achei linda essa embalagem. É perfeita, gente. Paguei apenas R$19. Depois que vai passando o cheiro, ele vai mudando um pouco, assentando na pele um cheiro diferente, tá? Mas eu gostei dele, tá? Por R$19 ainda eu fiquei apaixonada, né? E já vai ficar aqui na minha coleção. Se vocês quiserem, eu gravo um tour. Minha coleção de perfumes e falo um pouquinho sobre cada um deles, tá? Gente, acabou aqui a minha caixa. Veio as revistas. Eu já falei pra vocês que a revista da representante não vem mais na caixa, né? Vem só a de cosmético. E a de moda e casa, né? Pelo visto, vem umas garrafinhas bonitinhas da Disney. Aqui, se vocês quiserem, eu gravo também folheando a revista, tá, gente? Temos lançamento do Love You, tá? Esse perfume aqui tá ganhando o coração de muitas pessoas. Eu também tô louca pra pegar um deles qualquer hora. Pra experimentar também, gente. E é isso, meus amores. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Venha fazer parte da nossa família, tá? E se você quer se tornar uma representante da Avon, vou deixar aqui abaixo um link pra você ser redirecionada com segurança pra tá fazendo seu cadastro aí, tá bom, gente? E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto